Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser essa linda florzinha, espero que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês tudo que eu já gravei aqui hoje. Olha quanta coisa linda pra vocês aí. Fita número 9, tesoura, risqueiro, linha e agulha, cola quente. Eu já cortei aqui, ó, um pedacinho com 4 centímetros. Deixa eu mostrar que a fita é número 9, tá vendo? 4. Então, vocês vão fazer... Deixa eu ver, 3... 15, 15 pedacinhos. Vocês vão cortar aí 15 pedacinhos. Aí, é só pegar aqui, dobra o pedacinho aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui... Deixa eu cortar mais um pouquinho. Ó, vai ficar assim. Aí, eu vou vir aqui... Ó. Pra dar uma encolidinha aqui. Aí, eu já cortei aqui os meus pedacinhos. Vou pegar a agulha. Vocês vão fazer, ó. Uma camada com 5 pedacinhos com 5 e a maior com 3, 3, 6, 3, 9 e uma 10, com 10. A maior ser com 10. Então, eu vou pegar... Vou fazer só isso aqui, ó. Ó. Pego a minha agulha e vou alinhavar todos esses pedacinhos aqui. Só isso que eu vou fazer. Ó. Aí, depois que eu fizer esse aqui, eu vou fazer a mesma coisa com esse também. Então, uma florzinha aqui super rápida, super simples. Super simples de fazer pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Pronto, já alinhavei. Agora, eu vou vir aqui aonde eu comecei. Passo a minha agulha, ó. E vou puxar aqui. Tá? Fazer isso aqui. Deixar assim. Não vou fechar bem, não. Vou deixar um pouquinho assim, abertinho. Agora, eu vou arrematar aqui. Ó. Passo a minha agulha. Faço o arremate. Mais uma vez. Agora, eu vou cortar aqui. Vou pegar um círculo de feltro com três centímetros pra me colar aqui, ó. Pronto. Então, essa parte aqui tá pronta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse. Olha, eu vou pegar aqui meu círculo de feltro e eu vou colar aqui. Vou pegar agora. Passo cola aqui, ó. pra colar a outra florzinha aqui em cima. Agora, eu vou pegar ali o miolinho pra me colocar na flor. Pronto. Colei aqui o miolinho. Ficou assim a florzinha super fofa. Muito bonitinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau.